Uma forma de identificar a estabilidade de um átomo de qualquer elemento químico consiste em relacionar seu número de prótons com seu número de nêutrons em um gráfico, denominado diagrama de estabilidade mostrado a seguir. São considerados estáveis átomos cuja interseção entre o número de prótons e o de nêutrons se encontra dentro da zona de estabilidade mostrada no gráfico, essa aqui de cor verde. Verifica-se com base no diagrama que o menor número de massa de um isótopo estável de um metal é igual a quanto? Bom, vamos lá, galera. Primeiro ponto que a gente precisa falar é que a questão especifica que a gente quer um metal, tá? E aí, na tabela periódica, a gente sabe que os metais estão aqui nesse ponto que eu estou marcando aqui para vocês. Então, todo mundo que está aqui é metal, aqui nós temos o hidrogênio, aqui nós temos os não-metais e aqui os gases nobres, né? Então, tem que ser um metal especificamente essa galera que eu marquei aqui inicialmente. E aí, o segundo ponto dessa questão é que a gente está trabalhando com o número de massa. Então, o candidato, ele precisaria se lembrar que o número de massa é igual ao somatório de prótons mais nêutrons. Então, é o menor número de massa. A gente poderia começar pelo número de prótons igual a 1? Sim ou não? A gente não poderia começar. Por quê? Porque se eu tenho um próton, eu tenho um elemento que tem um número atômico 1, que é o hidrogênio. Então, se eu tenho um próton, eu estou trabalhando com o hidrogênio. Então, não pode ser. Dois prótons podem? Não, porque a gente estaria trabalhando com o elemento químico hélio, que é um gás nobre. Então, também não pode. E o número de próton igual a 3, que seria o número atômico 3? Eu teria o lítio, que é um metal. Então, se a gente for olhar, o metal que tem menor número de prótons é o lítio, que tem 3 prótons. E aí, nesse ponto aqui, nessa zona de estabilidade, o menor número de nêutrons é igual a 3. Então, eu teria 3 prótons com 3 nêutrons. Eu teria 3 com mais 3 é igual a 6. Então, o número de massa igual a 6, letra C, a alternativa correta para essa questão.